Olá meus amores, aqui agora na primeira Copa Aparecidense de Muay Thai o primeiro vencedor de um combate que foi com chave de ouro a Renatinha está aqui com ele, é o Leonardo Silva da equipe Cabulosão Team que maravilha hein Leonardo, tá feliz com a sua vitória? Tô A Renatinha ficou sabendo que é a primeira vez que você lutou? Sim Você tá feliz? Sim Olha, pra quem você deseja essa vitória? Dedica essa vitória Eu desejo pra aqueles que torceram por mim, minha família e meu professor Olha, vamos saber pro seu professor, tudo bem professor? Tudo bem, tudo bem Professor, tem uma peculiaridade desse atleta que ele te ouviu, isso confere? Isso, ele não vai ser uma estratégia certinho, tá, tudo que a gente falou, ele fez por ser a primeira luta dele, foi uma luta muito boa, foi tudo certinho Sensacional Muito bom, parabéns Ok meus amores, daqui a pouquinho mais uma entrevista de mais um campeão Aqui direto pra vocês, no canal da Renatinha Online